E aí galera, beleza? Aqui é o Duda, estamos com o S4 aqui, 9505 Vamos testar aqui O slot do chip dele, não tá lendo chip, a gente tá com a peça nova aqui A gente só colocou no lugar e vamos testar antes de montar Desculpa a bagunça, hoje tá uma correria danada, graças a Deus Cheguei hoje segunda-feira, vários aparelhos de sexta Sexta caiu uma chuva boa, não chegou as peças, chegou tudo hoje Então não deu nem tempo pra arrumar a bancada, me desculpa a bagunça Espero que esteja com a imagem legal aí, o local aqui que eu vou, que eu tô fazendo esse vídeo, o áudio Ó lá, vamos lá Ó, sem serviço, tá Vamos ver se ele tá lendo chip, que é o que não nos importa Aqui Aqui, ó, estira, cartão sim Então não leu, pera aí Desligar 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 Ok Bom, aqui a peça O chip tá aqui Bom Slot tá ok Conector Conector, né O conector está ok Pode ser algum componente Bom Vamos fazer o último Teste Vou tirar ele Bem Bom E Outro QuХantel Do sol Há Uma ém Há 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 Peça nova, não vou tirar o flex né, porque se não for problema na peça, bom esse cartãozinho aqui, não sei se tá legal, deixa eu pegar outro Agora, agora, vai ligar, que pode ser essa daqui, se é demais, eu vou tirar aí, eu vou tirar aí, eu vou tirar, eu vou tirar E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL